Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui. E galera, hoje o vídeo é a respeito aí do BlueStacks, né? Que é um excelente emulador para Android e para PC, né? Tipo assim, às vezes você tá querendo jogar aí os jogos de celular, só que no computador. Então, pra isso que serve o BlueStack. Ele emula um celular direto no computador. Igual tá aqui, ó. Ali tá o meu, tá? Eu tô utilizando aqui o BlueStacks. Deixa eu só pôr aqui em tela cheia pra eu mostrar pra vocês. Tá lá, tá? Ali, por ali que eu jogo, tá? Eu tenho mais costume de jogar por ali do que pelo celular. E muita gente às vezes me pergunta assim, ah, mas quais as configurações pra jogar no emulador, né? Será que meu PC roda? Eu pensei que tem 4GB de RAM, tem não sei o que, de nada... Essas dúvidas são assim. Então, hoje eu tô aqui com esse notebook aqui, ó. É um Ideapad. Vou abrir aqui e vou mostrar pra vocês. É um notebookzinho de entrada, tá? Aqui, ó. Ele abre 180, tá? Aqui, ó. Tá até ligado. E eu vou mostrar aqui pra vocês as configurações dele aqui, ó. É o Ideapad. Não sei se vai pegar aí, ó. Ideapad. É... Ideapad 320. Depois eu vou pôr um insert aí. Ideapad 320. Intel Core i3, sexta geração. Ultra econômico, 4GB de memória. HD de 1TB, tá? Placa de vídeo integrada Intel HD Graphics 320. Tela Full HD anti-reflexo e abre 180, né? É um notebookzinho de entrada, tá? Ele é bem leve. Você pode ver aqui, ó. Ele é fino, não é tão grosso, tá? E a dúvida é, será que roda o BlueStacks? Eu confesso que eu já testei nele o LD Player. Rodou, mas rodou meio dando umas travadas. E a dúvida agora era o BlueStacks. Então, pra isso, eu baixei duas versões do BlueStacks. Baixei a atual e baixei uma que eu uso, que é a mais leve. Que eu acho mais leve, que não tem tanta incompatibilidade com os comandos. É... Não tem muito tanto bug nela. Quer dizer, pelo menos eu não achei nenhum bug. E é isso que a gente vai testar hoje nesse vídeo, tá? Então, já deixa um like aí se você curte esse tipo de vídeo. Se não for inscrito, já se inscreve no canal. Ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos, beleza? Bora pro vídeo. E aí Tchau, tchau. Muito bem. Vamos lá testar ele. Já tá instalado aqui o BlueStacks. Se você quiser baixar essa versão que eu tô testando aqui, eu vou deixar o link na descrição aí pra vocês baixar, beleza? Só conectei o mouse aqui. Vamos clicar aqui em iniciar. Como eu disse, eu tenho aqui o BlueStacks e também tenho o LDPlay instalado. O LDPlay fica aí pra um próximo vídeo. BlueStacks e LDPlay, beleza? Como o foco do vídeo hoje é o BlueStacks, vamos clicar aqui nele. É a versão 4.40 que eu instalei. Eu acredito que essa é a versão mais leve que tem e que funcionou melhor nesse notebook, tá? Tá iniciando aqui, ó. Ele demora um pouquinho pra iniciar, até porque também ele é poucos gigas, né? 4 gigas só. É muito pouco. E eu vou... Enquanto ele tá iniciando aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui as configurações que eu fiz pra ele rodar a beleza, tá? Então eu coloquei aqui, ó. Eu setei 1280 720, que é o que tá marcado aqui, ó. Que é restaurar o sistema. O DPI eu deixei em 240 mesmo, tá? 240. Em Gain, tá OpenGL, não utilizei DirectX, deixei em OPGL. Use a computação gráfica dedicada, tá marcado, setado essa parte. A locação de CPU e RAM, eu coloquei só 2 gigas, tá? Aqui, ó. 2, 2, 2 gigas não, 2 CPU só. Poderia ter colocado 4, mas deixei só 2. Aqui embaixo, os quadros, eu deixei 60, tá? 60 quadros, o máximo que dá. Beleza? Essa é a forma que eu fiz. Já tá baixado aqui o Free Fire. Deixa eu maximizar aqui a tela. Vamos entrar aqui nele. E aqui você vai ver o tempo que ele demora, mais ou menos, aqui pra ele abrir, tá? Deixa eu só marcar isso aqui, fechar isso aqui, pronto. Ó, ele tá carregando. Ele é um pouco lento, galera, mas também convenhamos, né? 4 gigas de memória RAM, né? Não tô gravando direto a tela, não tô utilizando nenhum gravador de tela. Até porque, se eu colocar um gravador de tela aqui, ele vai pesar mais. Então, ele vai comprometer o desempenho. Então, se você tá querendo só pra jogar, esse notebook aqui dá de sobra, mano, pra você só pra jogar. Agora, se você quiser já pra fazer vídeos, gravar e tal, aí já não recomendo ele. Você teria que ter pelo menos 8 gigas de memória RAM. Vale lembrar também que o próprio Windows 10, que é essa versão que eu tô usando aqui, ó, o Windows 10, enquanto ele tá abrindo ali, deixa eu mostrar aqui pra vocês qual a versão do Windows que eu tô usando aqui, tá? Porque, às vezes, a pessoa pode achar assim, ah, mas esse aí tá assim porque o Windows, blá, 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 né? Então, vamos abrir aqui a versão do Windows. Ó, ele pesou, né? Você viu que ele deu uma engasgada legal ali pra abrir aqui. Por quê? Porque ele tá abrindo aqui, né, o Free Fire. Deixa ele abrir aqui pra eu mostrar pra vocês a versão do Windows que eu tô usando aqui nesse computador. Ó, o Free Fire já carregou. Tá, ó, aqui, ó, já tá carregado, tá? Tá, mas deixa eu abrir aqui as configurações. Mano, tá pesado pra chuchu, ó. Caraca, mano, 4 gigas sofreu aqui agora, hein? Vamos lá, vou deixar essas configurações depois, depois eu coloco na tela aí pra vocês verem, tá? Então, essa aí é a configuração do computador, tá? Quanto que ele tem e a versão do Windows que tá sendo usado aqui, que é o Windows 10, beleza? Voltando pra cá, galera, então vamos lá. Já tá carregado, ó, tem as animações, tá rodando, beleza? Porque ele tá em qualidade padrão. Então, vamos clicar em iniciar jogo, vou pôr em tela cheia aqui, né, pra ficar bem belezinha. O BlueStacks, cara, pra mim, é um dos melhores emuladores que tem. Por ele ser bem completo, você pode usar o áudio dele normalmente, falar com as pessoas e tudo, tá? Ó, já carregou aqui, beleza? Vamos esperar ele abrir aqui, e vai aparecer anúncio. Como essa aqui é uma conta que eu acabei de criar, mano, então ela não vai aparecer aquelas propagandas, beleza? Mas vamos ver aqui, ó. Vamos ver a configuração que tá aqui dentro dele, ó. Tá em configuração padrão. Tá vendo aqui, ó, padrão, tá? É, sensibilidade 9090, lembrando que eu tô usando um mouse, mouse simples, tá? Aqueles mousezinhos simples que eu coloquei aqui, inclusive esse aqui tá até falhando pra caramba. Controles, tudo assim, eu sempre deixo sem sangue aqui na configuração pra não pesar tanto. Coleta automática, beleza? Outros aqui, ó, pronto. Essa é a configuração, tá beleza? Deixa eu tentar aumentar aqui um pouco o volume dele. Não vai sair o som aí, mas... Vamos deixar no máximo aqui. Pronto, essa aqui tá aí. Vamos fazer uma partida aqui no clássico, só pra gente entrar aqui e ver, ó. A jogabilidade dele, tá? Essa versão aqui desse notebook... Deixa eu chegar mais pra cá pra mostrar aqui pra vocês aqui as mãos aqui. Essa versão desse notebook aqui, eu não descobri como que eu faço pra desativar aqui, ó. Seria esse botão aqui, o F6, né? Eu apertaria ele, ó, mas ele não tá desativando, tá? Ele não tá desativando. Então, vira e mexe que a gente esbarra aqui, tá? Ó, outra desvantagem desse computador, por ele ser bem fraco de memória RAM, é que ele demora pra aparecer o lobby. Você tá vendo aí? Ele tá demorando, tá? Mas, como eu disse, se for só pra jogar, ó, já veio pra cá, ó. Ó, aqui, ó, movimentando aqui. Deixa eu tentar pôr o mouse aqui pra vocês verem aqui a movimentação. Aqui, ó. Aqui eu acho que vai dar de ver ele legal aí, ó. Ó. Tá movimentando bem, né? Vocês viram ali. Deixa ele começar a partida ali e vamos ver como é que vai se comportar ele. Vamos ver se vai dar pra fazer pelo menos uma gameplayzinha básica aqui e leve. Tem que me acertar aqui pra eu poder mostrar aqui a mão e o mouse ali. Beleza, estamos no avião. Até que ele não demorou pra carregar o avião, ele abriu, beleza. Os comandos, galera, eu configurei do meu jeito, tá? No caso, eu uso o Q pra destravar o mouse, ó. Pra travar e destravar a setinha, ó. Tá vendo ali? Deixa eu tentar achar um jeito aqui que fica legal aqui. Aí, pronto, aqui, ó. Ó, eu usei aqui o Q, ok? Que eu destravo e travo, ó. Tá? O E eu uso pra colocar a mãozinha. F pra pular. Se você tiver dúvidas sobre as teclas ali, você basta apertar F1, tá? Aqui, ó. É função F1. Deixa eu ver como é. Aqui, ó. Você vem aqui e marca isso aqui, ó. Abrir mapeamento de teclas. Não tá aparecendo não, mano. Aqui eu mudo. Seria o F1, mas não tá aparecendo não. Deixa eu ver se é aqui. Tá, vamos cair aqui em qualquer lugar aqui só pra gente ver. Tá? Beleza, ó. Roda liso, mano. Tá rodando lisinho, ó. De boa, de boa, de boa. Deixa eu ajeitar aqui pra eu ver melhor aqui, porque senão eu não consigo ver nada. As teclas ASDF. C pra agachar, ó. Coletando de boa. Vamos ver se eu acho uma arma por aqui. Aí, achei aqui uma pistola, mano. Putz. Capa 3. Ó o carinha aqui já. Ó. Beleza. Ok, ó. Tá, tá de boa. Não tinha nada o cara. Tinha acabado de cair. Era um boot. Como eu disse, a conta é fraquinha, ó. Tá rodando 100%, mano. Roda de boa. Lembrando que tá na visão padrão ainda, né, mano. Não tá nem suave. A qualidade de gráfico tá padrão. Se tivesse no suave, com certeza, eu estaria rodando mais liso ainda. Tá? Se você que tá gostando do vídeo, aí já deixa um like aí. Se você quer saber umas certes de como configurar melhor ele aqui, o Bluestack, você também comenta aí. Que depois a gente faz uma outra versão aí do vídeo. A gente pode mostrar aí configurando legalzinho, né. Por enquanto, é só pra mostrar que roda, mano. Que roda e roda de boa, né. Vamos pegar aqui alguma coisa aqui. Ah, ok. Vamos pegar essa arma aqui. Vou ficar com a Famas e com a P90. Olha aí. Tá rodando 100%, mano. Bora. Entrar aqui nesse carro. Pra guiar. Tá nas setas aqui. Nossa, dele no meio da árvore, velho. Vou de novo. Bora lá. Vamos lá pra aquela área ali que é onde tem os melhores Lutz. Opa, tem alguém me atirando já ali. Opa, 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 opa. Desci aqui do carro. Cadê, cadê, cadê? Subi capa. Opa, fugiu. Subi capa. Pronto, pegou capa. Tem outra tirando aqui. Aqui. Capa. Olha lá, ó. Clica e ergue o mouse. Pra subir capa, bicho, no computador não é tão fácil como muita gente acha. Ah, subir capa no computador é mais fácil. Não é, cara. Porque o mouse, ele não sobe retinho. Tá? Diferente do celular. No celular, você sobe retinho. Aí, ó. O gráfico tá beleza, mano. Tá rodando 100%, cara. O notebookzinho barato. Tá? Esse notebook é barato. Não é tão caro ele. E roda, mano. Essa é a versão do BlueStacks, tá? Pode ser que você queira baixar a última versão lá do site. Não vai rodar liso que nem essa tá rodando, tá? Essa aqui, cara, é uma das melhores versões que não tem bug. Tá? Pelo menos não achei nenhum bug. Tipo, o negócio de sair correndo pro lado. Ou da mira não funcionar. Olha lá. Tem um lá em cima. Olha lá, ó. Bugzão do capa. Vamos ver se faz. Ó. Vixe, mano. É a K, né? Cadê o que tá atirando aqui? Ali, ó. Abaixou, levantou. Dali não deu mais. Tem um lá de cima. Cadê o de cima? Correu. Vamos pegar esse daqui. Lá vai ele correndo lá, ó. É boot, né? Opa. Matou. Opa, aqui tem um kit aqui. Deixa eu pegar esse kit aqui rapidão. É lá, kit aqui. Que o cara ali quase me detonou. Mano. Mas a princípio, cara. A bateria do meu celular tá acabando aqui. O que eu tô gravando, galera. Deixa eu só finalizar aqui pra vocês. Então, vocês tão vendo aqui, ó. Tá rodando 100%. Rodou belezinha. Tá? Comenta aí embaixo o que você achou. Se você quer mais dicas do como configurar o Bluestacks. Legal. Esse aqui tá com controle padrão, mano. Dá de configurar melhor pra subir o capa mais fácil. Tá? Cadê? Cadê? Cadê o cara? Tá aqui. Ah, tá ali, ó. Ó lá. Opa, não deu de subir, não. Subi de AK-47. Eita, hein? Sem coronha é ruim, hein? Meu Deus do céu. É muito ruim essa arma. Olha o capa, moço. Oi! Caraca, quase não consegui. Bem, galera. Comenta aí o que você achou desse vídeo. Se você acha que roda belezinha. Se não roda. Se você quer dicas. Comenta aí também, beleza? Eu sou Marcelo Apontes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fui! E aí, ó. Fui. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.